A Angelina é linda demais, não é gente? Ela olha a foto da Cassi e fala assim, mamãe, eu amo tanto a minha tia Cassi. Muito feliz de estar aqui, viu? E eu fico pensando, né, como Deus vai fazendo as coisas acontecerem. Eu conheci a Cassi, que me apresentou a bispa de Isse, onde eu conheci a Neidinha e o pastor Estevam. Como Deus é incrível, né? E Ele vai nos unindo para um propósito. Propósito de leoas. Aprendi com Neidinha ontem que as leoas são unidas. Entendem? Posso falar um pouco disso hoje? Vocês me permitem? As leoas são unidas. Outra coisa que Neidinha me ensinou. As leoas mostram as suas garras para pegar as presas, mas as encolhe para cuidar dos seus filhotes. E a gente está vendo o contrário, né? As leoas escondendo as suas garras para lidar com os outros e mostrando as garras para os filhos e para o marido em casa. Isso não é de Jesus, não. Toda mansinha lá fora e coitado do marido em casa, né? Não é de Jesus, não, viu? Meninas, eu havia preparado uns slides para vocês. Nossa, acabei de achar o dinheiro da Angelina aqui. Mamãe, hoje eu sou, agora eu sou muito rica, posso comprar o que eu quiser no mundo. Aí ela guardou o dinheiro na minha bolsa. É tão interessante que eu havia preparado algumas imagens para vocês, mas acabou não dando muito certo porque o meu computador não funcionou. E aí o Júnior disse algo que de fato tinha que acontecer. Hoje tinha que aparecer menos telão e a gente conversar um pouco mais, entendeu? Então vamos mudar isso. Quero falar um pouco para vocês sobre relacionamentos, posso? Porque as neurociências falam sobre relacionamentos e o que principalmente a palavra de Deus fala sobre relacionamentos. Então a gente vai começar com um texto da Bíblia que eu gosto muito e que você vai encontrar aí em 2 Reis, 2 Reis, né? 2 Livro de Reis, dos Reis, capítulo 4. Olha que situação calamitosa. A partir do versículo 1. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Acharam? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus dois filhos para serem servos. Olha só, essa mulher agora é viúva. Viúva porque o seu marido, que era um profeta, inclusive servo de Eliseu, havia falecido, certo? Essa mulher então sai do lugar de esposa de um profeta para uma mulher que está numa situação tão difícil, tão difícil financeiramente, que até os seus filhos, os credores vieram para buscar, para pagar a sua dívida. Olha só, do lugar que ela sai, para onde ela se encontra. E aí então ela vai falar com Eliseu e fala assim, olha, eu não tenho o que fazer. Não tenho como resolver essa situação. O que eu vou fazer? E aí Eliseu diz para ela, no versículo 2. O que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Primeira lição para você. Você sempre tem alguma coisa. Para de achar que você não tem nada. Para de achar que a situação está muito difícil, seja nos seus relacionamentos ou na vida financeira. Para de achar que você não tem nada. Comece a acreditar que aquilo que você tem, ele pode usar. Comece a se reinventar com aquilo que você tem. Eu sempre disse assim, eu não nasci para vender. Não nasci. Se eu tiver que vender alguma coisa, um objeto para sobreviver, passaremos fome na nossa casa. A Angelina, se ela vai montar um restaurantinho assim para brincar, ela já coloca uma caixa registradora do lado. Esses dias o ovo na mão dela custava nove reais. Nove reais. Um ovo. É que ela tem que converter em dólar, né? Então ela deu uma ajudada na finança da família. E aí, eu falei assim, gente, se eu tiver que vender alguma coisa, eu não sobrevivo. O que eu posso fazer? Ele falou assim, cadê o dom de cada um? Estou falando dos seus dons, do que você pode fazer. Eu estava em um evento muito interessante na semana passada, e foi muito bom, porque um especialista em finanças estava falando para as mulheres, e ele disse assim, às vezes a gente fica inventando. Ai, porque se eu fizer uma coisa extraordinária, inventar um produto incrível, abrir uma loja sobrenatural, eu vou dar certo. Faça aquilo que você já sabe fazer. Querida, se você fizer um bom pão, você tem a mim como cliente, porque eu não sei cozinhar. Entende? Você acha que é fácil fazer brigadeiro? É fácil para você que sabe. Não é todo mundo que dá conta de fazer escova no cabelo dos outros. Obrigada, Robertinha. E a B, que fizeram hoje. Isso eu devo a elas. Para eu ficar menos leão hoje, e vir mais leoa, sabe? Então, o que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa? A gente tem que começar a acreditar que aquilo que temos tem valor. Porque senão a gente começa a achar que a gente casou com o pior marido. Os nossos filhos não são tão inteligentes quanto os dos outros. Quando você conseguiu comprar um carro de quatro portas, a outra já comprou um com banco de couro. Não é? E a gente vai desvalorizando aquilo que nós temos. Sabe, no reino de Deus não cabem os ingratos. Não cabem os reclamões. O tipo de ó céus, ó vida. Que nada está bom. Um dia uma mulher me procurou porque ela precisava muito conversar, porque ela estava muito, muito descontente com o casamento dela. Ó, se já tivesse o livro, Cassiane. Tinha andado para ela. E ela veio assim, doutora, eu preciso desabafar, não aguento mais o meu marido. Imaginei tudo aquilo que a gente escuta. E aí ela assim, não aguento mais o meu marido porque ele me incomoda. E eu falei assim, por quê? O que o seu marido faz? Ela falou assim, olha, ele sabe que eu gosto de abacaxi. Quando eu chego do trabalho, o abacaxi já está limpo, cortado, todo certinho na geladeira, gelando para eu comer a hora que eu chego. Não esquece o aniversário de casamento. Do meu aniversário. Quando eu acho que vou chegar em casa e ainda lavar roupa, ele já lavou a roupa. E eu estou esperando, né? A partir do que o homem é ruim. E eu falei assim, então o que ele faz que te incomoda? Ela falou assim, tudo isso. Porque eu acabo não tendo um casamento como todo mundo tem. Gente, eu não sei o que é brigar com o marido. Esse homem é bom demais, ele adivinha os meus pensamentos, ele vai na frente fazendo tudo. Não aguento mais ser casada com o homem perfeito. Ah, que vontade de torcer aquele pescoço. Mas na condição de doutora eu não podia. Ela estava incomodada com o marido tão perfeito que ela tinha. Tem gente que é ingrato por natureza, que você não seja essa pessoa. Porque conviver com gente ingrata é chato demais. Gente que reclama de tudo, que é o que espalha quando chega, né? Espalha a rodinha. É chato demais. Seja você aquela que agrega pessoas. Aquela que se não está na hora de lutar para defender os seus, sejam os da sua casa ou os seus amigos, que você recolha as garras. A incluir a garra da ingratidão. Que quem é ingrato fica arranhando as pessoas o tempo todo. É ou não é? Tem gente que reclama porque, ai, eu queria uma camiseta de outra cor para o evento. Ai, porque a hora que eu cheguei eu devia ter sentado no primeiro banco. Ai, porque o pastor Estevam chamou fulana ciclana para orar, ai, eu que desde lá de março estou trabalhando. E tem gente para tudo. Ai, ele me chamou justo hoje para vir aqui na frente. Se eu soubesse, ele tivesse me avisado, eu tinha arrumado meu cabelo. Entende? Porque quem quer reclamar vai sempre achar motivos. Mas quem tem o coração agradecido vai achar motivos até onde parece que não existe. Eu estava no carro com a minha filhinha, um tempo desses atrás. E ela disse, mamãe, um pernilongo picou a minha perna. Eu assim, ai filha, que pernilongo, hein? Quando a mamãe parar o carro, a gente resolve isso. Ela falou assim, mamãe, não tem problema. O pernilongo era tão bonitinho. Ela só estava me avisando que ele picou a perna, mas ele era lindo demais. E ai nós encontramos essa mulher. Ela falou, eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Comece a olhar o que você tem dentro da sua casa para resolver o problema que você está enfrentando. Isso daqui não cabe só para o problema financeiro, gente. Cabe para o problema com o filho adolescente. Eu não estudei, e lógico que a gente tem que estudar mais, meu povo perece por falta de conhecimento. Deixa a preguiça de lado e vai estudar, vai ler. Já foi o tempo que a gente não tinha acesso, que livro era muito caro. Que nós não tínhamos boas mensagens à disposição no YouTube para a gente escutar. Vai se instruir. Tem tanto livro gratuito nas plataformas, livros baratinhos. Vão se instruir. Mas se está lá com o seu filho adolescente e não sabe como agir, pense que você sempre tem alguma coisa para oferecer para ele. No mínimo, você tem o seu colo para oferecer para ele. No mínimo, a lembrança de quando você era adolescente também passou por angústias. Você, pelo menos, tem a sinceridade para falar para o seu filho assim. Eu não sei como agir, porque eu nunca tive filho adolescente. Você é o meu primeiro filho adolescente, estou perdida. O que você tem em suas mãos para resolver o seu problema? Mas é interessante, não é? Que ela procura o profeta. Ela quer uma orientação espiritual. Então, ele disse no versículo 3. Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias. Não poucas. Aqui entram as leoas. Pensa. Aquela mulher está passando por dificuldade, o profeta fala para ela ir e pedir para os vizinhos. Você sabe que ela pediu para as vizinhas, né? Poucos dos homens, eu acho que naquela época, sabiam onde as vasilhas eram guardadas. Né? Alguns hoje ainda não sabem. Esse assunto é para outro dia. Mas somos nós que inspiramos os nossos maridos em casa, viu? Porque quando ele limpa o banheiro e a gente fala que não fez direito, você está falando para ele assim, deixa que eu faço, porque você nunca vai aprender a fazer tão bem. Não, o marido está falando alguma coisa para o filho e você atravessa e dá outra ordem, porque não é ele que fica dentro de casa, vendo o que os meninos estão fazendo. Então, aquelas vizinhas entregaram vasilhas para aquela mulher. E eu acredito que ela foi contando. Olha, o profeta falou para eu achar um monte de vasilhas para pegar de todo mundo emprestado, emprestadas essas vasilhas, porque ele falou que estas vasilhas, destas vasilhas saíram milagre. Então, me emprestem as vasilhas de vocês. Sabe o que aquelas vizinhas fizeram? Emprestaram as vasilhas. As leões são unidas. Nós temos que mudar a nossa fama de competidoras. Porque essa fama não se instalou à toa. Eu falo que às vezes nós nos vestimos para outras mulheres e não para os nossos maridos. Claro que não faz mal nós estarmos bem vestidas para que as outras pessoas vejam, não é isso. Mas que a gente veste para outras mulheres, às vezes, só para elas, é verdade. Porque nós viemos todas lindas para cá. Olha, não estou vendo nenhuma que não esteja bem bonita. Mas quando chega em casa, coloca aquela camiseta que só Jesus na causa. Quando sai do quarto arrumado, o marido chega e leva um susto, porque está achando que alguém invadiu a casa dele. De tão bonita que dessa mulher é arrumada. Só que no dia a dia... Ô, queridas. Prestem atenção. O seu marido e os seus filhos é que merecem te ver arrumadas todos os dias. Porque são eles o seu verdadeiro suporte emocional. É com eles que vocês convivem. E no momento que vocês começaram a se arrumar um pouco melhor dentro de casa, automaticamente vocês sairão mais bonitas ainda. Entende? Mas nós estamos, muitas vezes, dando o que há de melhor nosso para os outros e esquecendo a nossa casa. Se a sua casa estiver mais arrumada do que você, está acontecendo alguma coisa errada. Nessa casa existe uma sufocada e um monte de folgado. Não é? Porque para todo sufocado existe um folgado. É assim ou não é? E ela sai e pega as vasilhas. E todo mundo empresta para ela. Eu ouso arriscar dizer que duas situações ou duas motivações levaram aquelas pessoas a emprestarem as vasilhas. Primeiro porque aquelas vizinhas falaram assim, se Deus tem um milagre para a sua vida, eu vou te abençoar com a minha parte. Se Deus deu um ministério para alguém, que seja você a apoiadora do ministério que ela recebeu, nós precisamos de uma rede de apoio para sermos quem somos. E o outro motivo é que aquela mulher era amada pelas pessoas. Não queira que as pessoas te ajudem à força. As pessoas não podem ser o seu suporte por obrigação. Ou com o coração amarrado e falar assim, deixa eu ir lá ajudar, porque se eu não for, ninguém vai ajudar. Que você seja a inspiração para receber a ajuda que muitas vezes nós precisamos dessa ajuda. Precisamos ser inspiração para a vida das pessoas. Sabe o ser de meus imitadores como eu sou de Cristo? É inspiração. Eu não consigo ver o apóstolo com chicote. Vocês vão me imitar, vocês vão me imitar. Vocês conseguem ver assim? Não, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aquela mulher começou... Eu entendo essa mulher como alguém que sabia cuidar dos seus relacionamentos. Porque você tem uma coisa que destrói relacionamento, mas as mulheres não têm essa dificuldade, só os homens. É a fofoca. Porque crente não fofoca, faz pedido de oração, né? Irmã, vamos orar pela ciclana, pela fulana. Você está sabendo que elas fizeram isso, fizeram aquilo? A gente gosta de... Tem gente rindo de nervoso. A gente gosta de fofoca. O nosso cérebro gosta de fofoca. A fofoca estimula o nosso sistema de recompensa. Traz prazer, libera dopamina. Libera endorfina. Traz bem-estar. Traz ou a gente fofoca à toa? E quem conta o conto, aumenta um conto. Né? O pedido de oração sempre vem com uma revelação, né? A gente gosta de fofoca. É tanto que quando alguém está vendo... Existem alguns testes que são muito interessantes. Por exemplo, a gente fala da rivalidade binocular, esse teste. De colocar duas imagens e cada olho vai olhar só pra uma imagem. Tá? É separadinho assim, cada olho recebe uma imagem. Aí, numa imagem, por exemplo, é uma imagem neutra. Pode ser de uma casa ou uma pessoa desconhecida. E na outra imagem, algo que remeta a uma fofoca. Ai, tem um casal famoso que separou recentemente, né? Vamos falar que é a foto deles que aparece do outro lado. São tantos separando que a gente nem sabe de qual eu estou falando, né? Até eu estou confusa. E aí, sabe pra qual imagem o seu olho vai olhar mais? Sabe qual o olho que vai ficar mais atento? Pro da fofoca. Pro da fofoca. Você não vai se concentrar na imagem neutra. Agora, quando as pessoas contam fofoca sobre uma celebridade, a gente adora. Vocês acham que essas revistas de fofoca ganham pouco dinheiro com a nossa curiosidade? Não. Quando a fofoca é sobre uma celebridade, é ativado o nosso sistema de recompensa também. Agora, o triste. Esse sistema de recompensa que é ativado quando está sendo contada uma fofoca de uma celebridade conhecida, também é ativado com a mesma intensidade quando estão fofocando do nosso melhor amigo. Olha que traição. E dá prazer. Das pessoas que não foram convertidas em Cristo. Agora, quando a gente escuta uma fofoca sobre nós mesmos, sabe qual região do cérebro é ativada? Não é da recompensa. Mas a da transgressão moral. Quando nós ouvimos que alguém fofocou sobre nós, é a região da transgressão moral, assim, um princípio foi ferido, é que é ativado. Viu só? A gente gosta de escutar até do nosso melhor amigo. Mas quando é da gente, é uma ofensa imperdoável. E o que a gente faz? Talvez você pense assim, puxa vida, então é natural em mim ter o sistema de recompensa ativado na fofoca. Por isso que eu conto e gosto de ouvir. O que a gente faz com isso? Tá certo, então, fofocar? Se estiver certo, a gente pode usar cocaína também, porque ela também ativa o nosso sistema de recompensa. Traz prazer também. Desde que o pecado entrou no mundo, nós fomos corrompidos. E muitas vezes nós vamos ter que lutar contra o pecado. Olha o que o próprio apóstolo Paulo fala. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Sabe o que significa esse texto no seu contexto? Quando alguém matava alguém, era um homicida, uma das penalidades era ter o corpo daquele que foi morto por ele amarrado nas suas costas, e ele era colocado fora da cidade, se fosse no deserto, e ali, com aquele corpo amarrado sobre ele, ele ficava perambulando. E os vermes que começavam a comer o corpo em putrefação, comiam o seu corpo também. Era assim que ele morria. Morria comido pelos vermes que começaram a atacar aquele corpo que ele matou. É nesse contexto que Paulo está dizendo. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Desde que o pecado entrou no mundo, nós estamos corrompidos, e precisamos, no nome de Jesus, nos libertarmos daquilo que não vem do alto. Eu quero que você faça um compromisso. Não gosto muito de teoria não, sabe? A teoria é só para embasar a nossa prática. Comecem a prometer para Cristo que você vai deixar de fofocar, se este é o seu pecado. Não é o seu deslize, seu mau costume. Quando eu vi, já falei, isso é pecado. Isso destrói a vida das pessoas. Quantas famílias são destruídas por conta de fofoca, de palavras malditas. Quantas pessoas estão no nosso meio, precisando de oração, entraram cabisbaixas, porque estão enfrentando lutas, e a gente imagina que é por causa de X ou de Y que a pessoa está assim, e começamos a conjecturar sobre aquela pessoa. Sabe? Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, encontramos os 144 mil, até colocaram na internet uma mensagem que eu falo sobre os 144 mil, quem são? Dos 144 mil, são 12 mil de cada uma das tribos de Israel. É ou não é? Vocês sentem falta de alguma tribo ali na descrição, de Apocalipse 7 e Apocalipse 14? Falta uma tribo que foi substituída por um dos filhos de José. Sabe qual filho falta? Falta a tribo de Dan, a tribo futriqueira de Israel. Os fofoqueiros não entram nos céus. Uma vez eu fiquei até constrangida, chegou uma amiga da minha mãe em casa, Ai, Bete, você ficou sabendo de tal coisa, e minha mãe assim, para, 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 para. Não quero ouvir. Eu fiquei até com vergonha, eu era adolescente, minha mãe assim, parou, a mulher falou assim, eu não quero ouvir. Não, mas não quero ouvir. Porque se você tem coragem de falar dela para mim, e vocês são super amigas, o que você deve dizer de mim para ela? E você não veio aqui me contar o que aconteceu. Você quer escutar o que eu vou falar para chegar para ela e só falar assim, fulana falou isso, porque você vai contar a história daqui para frente, não o que você veio fazer aqui. Então, eu não quero ouvir. Eu nunca ouvi as pessoas fofocarem dentro da casa dos meus pais. Minha mãe fala assim, esse não é terreno de Satanás atuar, não é na minha casa. O meu marido fala assim, não vou falar de fulano. Já tem Satanás que faz isso muito bem. Ele não precisa da nossa ajuda. eu quero fazer um compromisso com Deus de que se for abrir a minha boca para falar de alguém que seja para abençoá-la. Você quer fazer esse compromisso? Você é mulher leoa. Se for assim, não, mas é uma crítica construtiva, vai lá fazer com ela. Vai refletir com ela. Você tem que ter maturidade para isso. Ai, mas não, o que ela ia pensar de mim? O que ela vai pensar de você sabendo que você falou pelas costas dela? se você não pode falar para ela, então a sua intenção não é de melhorá-la, mas de falar sobre ela. Então, em nome de Jesus, que você não participe da tribo de Dan. Porque tribo de Dan não entra nos céus. Os fofoqueiros não têm parte com Cristo. Então, essa mulher se dava bem com as pessoas. Aparentemente, ela ganha vasilhas. O milagre era para a casa dela, mas as pessoas dão para ela as vasilhas. Ela leva para dentro de casa e lá dentro de casa ela fechou a porta e junto com os seus filhos ela começou a encher as vasilhas. Os seus filhos foram participantes do milagre. Eles poderiam contar para os outros o que Deus fizera dentro da sua casa. Era assunto para envolver a família. era assunto para agradecer juntos. Você tem que ter o hábito de fazer o culto com a sua família. Você tem que ter o hábito de estudar a Bíblia com a sua família. Meninas, é uma delícia estar aqui cantando e louvando. Mas esse louvor precisa invadir a nossa casa. Que as músicas que você sabe de coro seus filhos também saibam. Que eles saibam a história da sua conversão. Como foi que Cristo te encontrou. Os milagres que ele fez na sua vida. Como você tem mostrado para Cristo a forma que ele tem conduzido a sua casa. Quais são as histórias que você tem contado para a sua casa. Dos milagres que ele tem feito. Ou das provações e privações apenas que você já passou. O quanto você tem se dedicado para mostrar a Cristo para a sua casa. E ali então ela fecha a porta e começou a encher as vasilhas. Ela enchia. Partiu, pois, e fechou a porta e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quem trazia as vasilhas para a mamãe? os filhos. Quando os seus filhos trazem demandas para você, como eles voltam com essas vasilhas que eles trazem nas mãos? Cheias ou vazias? A sua presença transforma a sua casa? A sua casa é abençoada quando os seus filhos chegam até você? Estão trazendo somente vasilhas vazias muitas vezes. Vão para a escola e lá escutam que Deus não existe e que a gente tem que celebrar os mortos. É muito triste que às vezes a gente está pintando o filho para celebrar os mortos, né? Entenderam, né? E aí o seu filho está voltando muitas vezes vazio lá de fora. Entregando para você vasilhas vazias. mas eles podem ser enchidos com o azeite que representa o Espírito Santo. Que a sua presença pode ser de transformação na vida dos seus filhos. Que eles nunca saiam com as mãos vazias quando vierem conversar com você. Que eles nunca saiam do culto e antes de chegar em casa dentro do carro já foram esvaziados da palavra porque você ficou falando mal de quem pregou e ministrou. Que o coração deles possa ser preenchido com a coerência do evangelho que você vive ou das suas crenças. Porque se tem uma coisa que o filho precisa é de exemplo. É de exemplo. Porque teoria eles nem precisariam de nós. e ela vai enchendo as vasilhas. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas disse a seu filho traze-me ainda uma vasilha porém ele lhe disse não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse-lhe vai vende o azeite e paga a tua dívida. e tu e teus filhos vivem do resto. Vai e trabalha. A parte mais difícil Deus já fez. O milagre. Agora faça a tua parte. Deus já resgatou a sua vida. E que milagre foi não? Que milagre foi. Agora vai e faz a tua parte. Vai e faz a tua parte. a mais difícil ele já fez. Morrendo na cruz dando-nos segunda chance. Aceitando-nos no seu reino mesmo sendo tão pecadores. Nos faz muitas vezes prosperar e sempre ele faz nos prosperar. Vai e faz a tua parte. Vende o azeite. sustenta a tua casa. Sustenta a tua casa. É tão interessante, né? Naquela época as viúvas tinham o direito de serem sustentadas pelo povo. Não era uma lei dos judeus? A viúva de boa índole é tanto que alcança os cristãos do primeiro século. As viúvas tinham o direito de serem sustentadas pelo povo. mas Deus fala assim não, eu tenho uma bênção maior pra sua vida. Você e os seus filhos serão sustentados pelo milagre que eu vou fazer e pelo trabalho das suas mãos. Deus não te quer mendigando, meninas. Ele não quer mendicância pra nossa vida. E não estou falando só de conseguirmos o sustento da nossa casa. Ele não nos quer mendigando amor atenção esperando que os outros nos acolham esperando que alguém olhe pra nós com piedade. Ele quer escrever uma história digna de ser lembrada pelos séculos. E é que a mulher sai vendendo o azeite, né? E ela conseguiu vender o azeite? Todo. Se o profeta falou que era pra ela sair e vender, ela vendeu. Discordam disso? Como uma mulher vendeu tanto azeite? Porque era muito azeite. Era muita vasilha. Aí eu gosto do que as neurociências falam sobre empatia. Sabiam que existem dois tipos de empatia e a forma que o nosso cérebro lê essas empatias? Existe a empatia afetiva e a cognitiva. Vou explicar pra vocês de uma forma muito rápida. A empatia afetiva é aquela assim. Ah, deixa eu escolher a Roberta. Posso, Roberta? A gente já é amiga, né? Olha, a hora que a Roberta chegar, eu vou sorrir pra Roberta, falar que ela é linda, que o cabelo dela é incrível, porque toda vez que eu vier a João Pessoa, eu sei que tem alguém que pode cuidar de mim, então eu preciso tratá-la bem. Entende? Isso é o quê? É empatia cognitiva. Aquela que eu estou sendo simpática tratando bem o outro pra conseguir alguma coisa pra mim. Egoísmo. Ok? Aí na hora que eu falo isso pra Roberta, a Roberta vai ficar super feliz. Nossa, ela gostou de mim, tal. Por mais que ela conscientemente diga isso, imagine isso, o cérebro dela consegue reconhecer que eu fui falsa. Sabiam disso? Por quê? A empatia cognitiva é essa que eu montei uma simpatia ou um bem tratar o outro para benefício próprio. Vai primeiro chegar no nosso córtex pré-frontal, essa informação, olha como ela foi simpática comigo, certo? Depois do córtex pré-frontal, essa mensagem, nossa, como você é legal, vai direto para sínclo posterior. Não é o nome da estrutura que é interessante, mas a principal função dela é que chama atenção. O sínclo posterior é o nosso sinal de alerta. Perigo, 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 não confia, não confia, ela não vem em paz, ela não vem em paz, se arme, vai para trás, não fique muito perto. Se não foi sincero, o cérebro reconhece. Agora, se foi a afetiva, porque eu de fato gostei de você, viu, Roberta? A empatia, eu vou falar a mesma coisa. Nossa, Roberta, como eu gostei de conhecer você, tão simpática. Se foi de verdade, vai de fato chegar no córtex pré-frontal do mesmo jeito para análise daquela situação. E depois de fazer essa análise da situação, gente, vai, por exemplo, para estriado ventral, ínsula, núcleo acumbente, que são as estruturas do amor, relaxar que você está segura, libera as substâncias que trazem bem-estar para o cérebro e para o nosso corpo. sabe aquelas pessoas que você olha e fala assim, gostei de primeira? Gostei de primeira? Significa que os cérebros têm afinidade entre si, que até as ondas cerebrais são muito parecidas. É tanto que os casais que têm mais afinidade entre si, sabe aqueles casais que são fofinhos? Que são velhinhos e ainda estão ali naquela harmonia? O que a gente percebe é que estas pessoas, os cérebros são tão parecidos, mas tão parecidos, que até quando estão assistindo alguma coisa que não tem um apelo emocional, por exemplo, se olharmos para como esses dois cérebros se comportam, até as suas ondas, as ondas deste cérebro, são tão iguais, tão iguais que a gente não consegue saber de qual cérebro, qual cérebro pertence a cada um deles. Porque reagem de forma idêntica, existem casais que os cérebros reagem de forma idêntica na maioria das situações. Eu acho que para namorar tinha que fazer uma ressonância magnética. Tomografia computadorizada com emissão de pósitrons, não tem erro nenhum. Então, aquela mulher vende o azeite dela, todo mundo compra, porque ela tinha uma característica que nós temos que ter. Simpatia. empatia afetiva. Sabia que se você não tem empatia afetiva, pode até te atrapalhar numa entrevista de trabalho? Se você vai elogiar alguém, elogie por aquilo que você de fato gosta. Você não precisa falar assim, nossa doutora, como você falou bem essa noite, isso não foi isso que você achou legal. Mas se você gostou do meu vestido, é maravilhoso, não é gente? eu amei esse vestido. Se você gostou do vestido e você quer me elogiar de alguma forma, fala do vestido. Se você está procurando alguma coisa e não achou nada, fica quieto e vai orar. É melhor do que usar a empatia cognitiva, entenderam? quando eu estava estudando um pouco sobre esse assunto das empatias e tal, é muito interessante, não é? Deus nos fez para andar na verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Trilhem na verdade. Trilhem na verdade. e aí então ela vende todo o azeite e as pessoas ali ficam felizes porque aquela mulher com certeza a sua história passou por muitos lugares. E é tão interessante que as nossas histórias podem ter grande alcance. As nossas histórias podem alcançar muitas pessoas. o nosso encontro com Cristo precisa ser transformador. Se você diz que encontrou a Cristo e a sua casa não percebeu nenhuma diferença, sinto ele dizer que você ainda não o encontrou. Ou que talvez você esteja vivendo como Judas. Sabe, quando Jesus está lá no momento da Santa Ceia, Judas, quando Jesus está falando que um deles vai traí-lo, Judas fala assim, mestre, por acaso sou eu aquele que vai te trair? E o que Jesus responde? Tu o disseste. Eles estavam ali no cenáculo na Santa Ceia. Dias depois, no cenáculo também estavam os discípulos. orando. Na ocasião da Santa Ceia, o Espírito mau entrou em Judas. Mas no cenáculo, após os dias de oração e jejum, o Espírito de Deus superabundou nos discípulos. a única diferença é que Judas considerava Cristo um mestre, aquele com quem ele poderia aprender. Enquanto para os outros discípulos, Jesus era Senhor. Qual tipo de espírito você quer que sopre sobre a sua vida? O tipo de espírito vai ser definido pela forma com que você se relaciona com Cristo. Se ele for só mestre, eu preciso orar por você. Se você só tem aprendido com ele lições, eu preciso orar por você. Mas se ele for Senhor da sua vida, o Espírito de Deus soprará sobre você e a partir da sua vida, muitas outras serão transformadas. Eu quero terminar com Gênesis capítulo 21. Não, Gênesis 21 não, desculpa, fui no capítulo errado, deixa eu ver se é o 28, porque eu não ia ler esse texto não, sabe? deixa eu achar aqui, Jacó no Vale de Jaboque, gente, é o 31? Não? Me achem aí, por favor. Labão persegue, estou chegando, é o 36, 31, 31, 31, no 32, Gênesis 32, isso, a partir do versículo 24, você já sabe que Jacó é um homem muito rico, está fugindo de Labão, voltando para a terra que fora prometida a Deus ao seu avô, Abraão, mas está com medo de Esaú, lembram do contexto? Então, ele ficou sozinho ali no vale de Jaboque, a partir do versículo 24, de Gênesis 32, Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu, e vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele e disse, o anjo disse, né, deixa-me ir, porque já a alva subiu, porém ele disse, o que ele disse? Não te deixarei ir, se não me abençoares, pensei nesse verso quando a casa estava cantando, falei, eu preciso falar então disso para as meninas, não te deixo ir enquanto não me abençoares e por favor, que nesta noite você entenda a bênção que Jacó está pedindo aqui, quantos anos já haviam passado que ele já havia saído da casa dos seus pais? Quantos anos? Meninas, quantos anos? Quantos anos? Gente, 21 anos, ele já tinha construído família, ele já tinha todos os seus filhos, está voltando para casa, lembra que ele trabalhou sete anos por Lia, depois sete anos por Raquel e depois sete anos pelo rebanho? E ele fala assim, não te deixo ir, se não me abençoares, olha o versículo 27, e disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó, então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste, qual que era a bênção? Senhor, eu não te deixo ir enquanto não me abençoares, e o que o anjo pergunta para ele? Qual é o teu nome? Olha, lembra por que ele fugira? Porque quando a gente vai para o início da história, o que que Jacó fez mesmo? Enganou o seu pai? O que que o seu pai pergunta para ele? Só não vou ler para a gente poder conversar um pouco mais. O que que o seu pai havia perguntado para ele mesmo? O que que Isaac havia perguntado para Jacó? Qual é o seu nome? E o que ele respondera? Isaú. Isaú. E o nome dele era Jacó, que significa enganador. E quando o seu pai pergunta qual é o seu nome, o que que ele responde? Isaú. Ficou 21 anos sofrendo porque assumiu uma identidade que não era sua. Enganou. e aí quando ele está ali sofrendo, eu não te deixo ir enquanto não me abençoares, Deus pergunta qual é o seu nome? E ele fala, eu sou enganador, o trapaceiro. E Deus naquele momento o abençoa fazendo o que? Trocando o seu nome. Então a partir de hoje não chamarás enganador, trapaceiro, mas será chamado príncipe de Deus. Sabe por que sua vida não muda? Porque você continua fingindo ser quem você não é. E eu não, imagina, muito acima da média, eu não sou a fulana que faço isso e aquilo, não é? Imagina, eu não, chego na igreja tão pura, tão bonitinha, canto com muito louvor, mas lá em casa às vezes o nome é outro. Deus não pode te mudar enquanto você fingir ser quem você não é. Ele não pode te mudar enquanto você não tirar a sua máscara diante dele. Quando você não se rasgar diante dele. Porque ele não pode nos mudar se achamos que já estamos perfeitas, boas, incríveis. Quem erra é a irmãzinha da igreja, a terrível é a minha sogra. O problema não está em mim não, é o meu marido que é um frouxo e não coloca limite nessas crianças. Eu escutei uma mulher falar esses dias na frente do marido, meu marido é um frouxo, por isso nosso filho faz o que faz. Qual é o seu nome? Você quer que Deus mude quem é você? Mude o que precisa ser mudado no seu caráter? Então não o largue enquanto ele não te abençoar. Quando nós olhamos para os milagres de Cristo na Bíblia, eu vou falando, na hora que eu tiver que parar, vocês me mandem parar. Os milagres de Cristo, quando ele esteve aqui andando no nosso meio, vocês podem ver Jairo tendo que esperar Jesus andar pela multidão para poder curar a sua filha tanto que ela morre? Alguns vêm, pedem alguns milagres e Jesus ainda fica argumentando. Vou falar de uma argumentação de Cristo amanhã para vocês. Mas vocês prestaram já atenção? Que nenhuma vez nos relatos bíblicos um leproso chegou até Jesus pedindo cura que Jesus fez esperar? leiam os evangelhos novamente. Toda vez que um leproso chegou, Jesus curou imediatamente. Todas as vezes. E sabe por quê? Porque a lepra é o símbolo do pecado na Bíblia. Sabe o que Jesus quer te ensinar com isso? Que ele pode demorar às vezes na nossa concepção para nos trazer cura física, sustento para a nossa casa, resolução dos nossos relacionamentos. Talvez até pareça que ele está demorando. Mas quando a nossa súplica é para nos livrar do pecado que está arraigado em nós, os nossos defeitos de caráter, ele é pronto para nos atender. Que você possa suplicar a Cristo para que ele possa mudar o seu nome. mas ele só vai fazer isso se o seu pedido for de alguém que quer ser transformado. Sabe? Deus quer melhorar os nossos relacionamentos. Ele quer que você olhe para o seu marido todos os dias e você se apaixone por ele todos os dias. E se eu falo por alguma mulher aqui que parece que o amor já acabou, ou queridas, peçam para aquele que não é o que tem o amor mas que é o amor. Porque se ele pode restaurar a nossa saúde física o que ele não está disposto a fazer pelo nosso casamento. O Deus que eu conheço é aquele que vem restaurando ruínas. É aquele que vem e fala assim o meu projeto era o casamento. não era? Desde a fundação do mundo? Deus não faz o casamento? Desde a criação do homem? Se ele fez ele pode consertar. Mas peça a Cristo para que ele transforme você. Porque os nossos relacionamentos começam com a nossa disposição para sermos melhores. não espere que o seu marido mude mude você. A sua mudança precisa ser inspiração para aquilo que precisa ser ajeitado na vida dele. Que as suas palavras diante dos seus filhos possam ser substituídas pelo seu exemplo. pregue o tempo todo se necessário fale. Eu quero que você nesta noite vá para casa e tenha a sinceridade de perguntar para Cristo qual é o seu nome que precisa ser mudado. que você volte para casa pedindo para Cristo que te dê mais união com as outras. A ideia muitas vezes do empoderamento da mulher e eu nem vou entrar nessa questão para mim uma das maiores falhas é quando se fala que nós somos poderosas somos fortes quando a gente quer a gente faz e acontece somos nada sem Cristo e sem as nossas amigas somos nada sozinhos é tanto que Jesus ora está relatado em João Evangelho de João capítulo 17 Senhor eu oro por estes e aqueles que ainda me darás para que sejam um como eu e o Senhor somos um o povo de Deus foi chamado para se unir e não para espalhar você foi chamada para o lugar que você frequenta para que você fosse elo para que você fosse elo e eu sei que essa boa obra que ele começou em você ele há de completar para que você possa ser destemida para representá-lo onde quer que você for para que você seja destemida para reconhecer aquilo que ele precisa mudar em você e assim então cantaremos todas o hino da vitória quando ele voltar nós faremos parte daqueles que estarão com ele para toda eternidade porque Deus quer nos ajuntar perto dele para vivermos para sempre juntos e você que não ouse de estar fora do céu porque nós temos um encontro lá nós temos um encontro lá quando tudo aquilo que ainda nos incomoda incomodará será banido para sempre que Deus abençoe a minha você hoje e sempre amém amém